Fala meus caros, tudo certo? Meu nome é Giovanni Mascheroni e hoje nós falaremos sobre Sidechain, Seed Shine. Uma técnica muito conhecida no meio de produção musical, vai por mim. Você pode achar que não, mas certamente você já ouviu muita música em que se usou essa técnica. É uma técnica bem abrangente também, no sentido de que dá pra usá-la em vários gêneros musicais. Então chega de papo mole, vamos usar a vinheta e a aula. Sidechain é uma técnica de mixagem em que um determinado efeito é acionado por uma track X, porém afetando uma track Y. Exemplo, eu aplico um compressor à track Y com o sidechain acionado e conectado à track X. Então toda vez que a track X emitir um sinal de áudio, o compressor vai agir na track Y. E por que que inventaram isso, Giovanni? Bem, há várias utilidades interessantes quando o assunto é sidechain. Exemplo, ah, eu gostei muito dessa guitarra aqui, tá linda, maravilhosa, mas ela tá ofuscando um pouco o vocal. Eu quero que ela diminua toda vez que houver um sinal vindo da track de vocal, pra que o vocal apareça mais que todo mundo, não a guitarra. O que que a gente faz então? A gente aplica um compressor à track de guitarra, aperta na chavezinha do sidechain, seleciona um send que ainda não esteja sendo usado, tá? Que fique claro, pode ser esse buzz aqui mesmo. Manda um send da track de vocal pra esse mesmíssimo buzz e pronto. Claro que você precisa ajustar os nobs do compressor pra que essa compressão fique o mais apropriada possível pra ocasião. Já pensou se eu jogar esse threshold lá embaixo, assim? Ele vai massacrar a guitarra quando o vocal estiver aparecendo, e eu não quero isso. Eu quero só uma sutil atenuada de, digamos, uma média aí de 3, 4 dB. Não quero nem que as pessoas percebam muito essa atenuação da guitarra, pra a música não perder a naturalidade. Então vamos tentar uma setagem bem branda. Yeah, 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 you can sing the wonders of the new light, dear, but I will always do your heart. We're not a man, don't want to bless your ears, wandering the ring. Yeah, 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 you can sing the wonders of the new light, dear, but I will always do your heart. Maravilha, né? A atenuação foi bem sutil, o vocal aparece mais, não fica ali afogado por trás da guitarra. A guitarra também não some da música, todo mundo sai feliz, ninguém se machuca, absolutamente perfeito. Você já se deparou com a seguinte situação? Você adiciona um reverb a um vocal, você gosta desse reverb, mas acha que ele deu uma baita de uma embolada na voz. Ele atrapalha o entendimento do que tá sendo cantado, cria frequências ali meio conflitantes, enfim, faz uma baguncinha. Mas você gostou da atmosfera desse reverb, então o sidechamp pode se tornar um grande amigo nessas horas. Vamos usar aqui o mesmo trecho que a gente usou no exemplo anterior. Yeah, 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 you can sing the wonders of the new light, dear, but I will always fill your hearts. And you are not a man who wants your ears wondering the reason why the world's so hard. O que que aconteceu aqui? Nos momentos em que o vocalista tá cantando, o reverb toma uma comprimida e deixa a voz sobressair com mais clareza, né? Agora, no espaço entre as frases que são cantadas e no fim de cada verso, o reverb aparece com bastante força, né? O que faz com que aquela sensação de distância seja preservada, não se perca, né? Outro uso do sidechain amplamente conhecido é aquela compressão do baixo acionada pelo bumbo. O início dessa música que a gente tá trabalhando nessa aula, por exemplo, é bem groveada, então acho que essa técnica pode soar interessante aqui. Então a gente segue aquele mesmo esquema. Compressor no baixo, se liga nisso, hein? Você vai sempre colocar o compressor na track que você quer comprimir, não faça como eu fazia no início que eu confundia essa desgraça sempre. Enfim, onde eu tava? Ah, sim, continuando. Chavezinha, buzz aqui, buzz aqui. Lembre-se de que tem que ser o mesmo buzz e ele não pode já estar em uso por nenhuma outra track e play. Chavezinha, buzz aqui, buzz aqui, buzz aqui, buzz aqui. Então, muita gente desnotar uma espécie de pulsação, né? De groove com essa técnica, como se o baixo estivesse sendo acionado pelo bumbo, né? Sendo bem sincero, eu não percebo isso com muita clareza, não. Mas eu achei interessante ensinar mesmo assim, porque vai, né? Que eu não tenho ouvidos tão apurados pra notar a parada acontecendo. Prefiri colocar nessa aula mesmo assim, enfim. Você pode usar essa técnica também quando um determinado elemento tá vazando muito na track de outro elemento. O que é bem comum de se ocorrer na bateria, por exemplo. Supondo que nessa situação aqui, eu pense... Ah, essa caixa aqui tá aparecendo demais no canal dos overheads. Eu quero que a caixa se mantenha só mais na track de caixa mesmo. Pra eu ter mais controle sobre ela. Bem, o que você pode fazer é aplicar um compressor no canal dos overheads e seguir aquele mesmo esquema. Aciona o sidechain, seleciona um buzz nesse compressor, manda um send da track da caixa pra esse mesmo buzz. Dá o play e desse modo os overheads serão comprimidos toda hora que a caixa for acionada. Claro que você precisa ajustar os knobs do compressor da melhor maneira pra essa ocasião. Desculpa, né? Eu tô ficando repetitivo aqui. Foi mal. Desculpa, né? Eu tô ficando repetitivo aqui. Ah, Giovanni, mas eu não tô nem aí pra esse lixo de rock'n'roll que você mixou aí. Eu faço é música eletrônica, my friend. Então se liga só, eu tenho uma mix aqui muito simples. É só um boom e um sintetizador. Vamos dar uma ouvida. Perceba só a magia quando eu uso a compressão de sidechain pra esmagar esse sintetizador toda hora que o boom é acionado. Uau! Quem esperava por isso, hein? O negócio passou da mix mais tosca do universo pra algo digno de Daft Punk. Acho incrível. E você pode notar que, nesse caso, eu fui bem agressivo no sidechain, né? Eu quero que esse sintetizador mostre respeito a esse boom. Saia de cena mesmo pro boom passar. Então eu joguei o threshold lá embaixo, o ratio bem alto. E lembre-se de não deixar esse release muito demorado, senão já viu, né? Você não dá nem tempo do bichinho voltar. Isso é, muitas vezes, algo bem interessante de se fazer em todos os elementos de uma mix eletrônica. Ou seja, colocar todos os elementos pra tomarem esse solavanco do boom quando o boom for acionado. E aí fica aquele kick de eletrônico aparecendo bastante. O mesmo vale pro lo-fi. Isso é, de fato, algo que eu faço bem comumente nas minhas tracks de lo-fi. Outra coisa bem interessante de se fazer aqui é usar a sidechain no gate. O sidechain no gate vai fazer exatamente o contrário do que faz o sidechain no compressor. Por exemplo, desacionei esse compressor aqui. E se eu colocar um gate nesse sintetizador, acionar o sidechain dele e botar ele pra receber sinal desse mesmo buzz que eu tinha colocado no sidechain do compressor, o que vai acontecer é que ele vai ser acionado toda vez que o boom aparecer. Ou seja, em vez de ele tomar uma porrada do boom, ele vai ser impulsionado pelo boom. Vai aparecer só nas horas em que o boom aparecer também. Mas vamos combinar, né, que assim a música fica um porre. Mas olha só o que eu tenho aqui. Um hi-hat bem charmoso. Saca só. E se eu usar esse sidechain de gate? Só que botar o sintetizador pra ser acionado por esse belo hi-hat em vez do boom. Vamos ver como fica. Uau, hein? Acho até que eu vou virar DJ. Mas ora essa, Giovanni. Você só falou de sidechain com compressão e com gate. Não tem sidechain pra outros efeitos, não? Calma, meu amigo. Claro que tem. Mas acontece que o Pro Tools é um pouco limitado quando o assunto é sidechain. E se você quiser sidechain no reverb, por exemplo, você vai ter que usar o compressor, como eu mostrei ali no segundo exemplo da aula. A DAO mais completa em se tratando de sidechain é o Ableton Live. Principalmente porque essa é uma técnica muito usada em música eletrônica, lo-fi, hip-hop. Ou seja, gêneros feitos predominantemente à base de beat. E o Ableton é mais voltado pra produção desses estilos de música. No Ableton você consegue fazer um sidechain no equalizador, por exemplo. Vamos supor que você queira que um forte corte de agudos seja feito a um sintetizador toda vez que o boom aparecer. Isso pode gerar um efeito legal, né? De wush, wush, wush. Bem interessante. Enfim, dá pra explorar bastante essa técnica. É um tremendo vetor de criatividade. Se você achar que é mereço, deixa o like. Se o conteúdo tivesse sido de bom proveito pra você, se inscreva no canal e ativa o sininho. Há muito vídeo como esse já postado e há muito também ainda por vir. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui, meu caro. E claro, fiquem com Deus porque ele há de ser bom sempre. E Aloha. E aí E aí